Oi pessoal, então no nosso terceiro exercício da aula de hoje, a gente vai implementar a multiplicação de matrizes, né? Então a gente já tinha uma, a gente já fez nos dois vídeos anteriores, soma, subtração, né? E a transposição de matrizes, e agora a gente vai fazer a multiplicação, né? Então a gente quer criar uma função que recebe uma matriz A, M por N, uma matriz B de N por P, e que devolve como resultado uma matriz C, M por P, tal que C seja A multiplicada por B, né? Muito bem, vamos lembrar então que a posição IJ da matriz de resultado é na verdade o produto interno, que a gente fez numa aula passada o produto interno, né? Do vetor linha I de A, então a gente pega a primeira linha de A e calcula o produto interno da primeira linha de A com a coluna J de B, né? A gente já tinha feito isso antes. Então o resultado, né? O C e J, né? Ou seja, a nossa matriz de resultado C na linha I, coluna J, é na verdade a somatória indo de K igual a 0 até N menos 1, de A em K vezes B em K em J. Muito bem, vamos fazer essa multiplicação de matrizes aqui. Então eu vou voltar para o nosso código que a gente já estava aqui, já tem várias coisas relativas à matriz aqui dentro, né? Já está começando a ficar comprido esse código. Vou criar uma nova função sobre matrizes aqui. Essa nova função vai ser o cara que faz o produto interno de uma linha de uma matriz para uma coluna de outra matriz. Você vai fazer uma função para o produto interno, mas não é para calcular a multiplicação de matrizes? É. Só que o produto interno é uma operação que é comum o suficiente que justifica a gente criar uma função nova para ela. Então eu vou criar aqui e isso vai fazer o nosso código ficar bem mais simples, né? No final das contas. Então a primeira coisa que é um produto interno. Então vamos criar a função aqui. Public static int. Não é um produto interno, é um inteiro, né? Veja só, né? Porque eu estou multiplicando elemento em elemento, então não é uma matriz. Então ele devolve um inteiro, né? Então, vou calcular esse cara aqui. Então vou receber, vou devolver um inteiro. Então vou chamar aqui de produto interno. Ele recebe uma matriz de inteiros que eu chamar de A. Recebe uma matriz de inteiros que eu vou chamar de B. E ele recebe também qual linha de A que deve ser multiplicada pela coluna de B. Então, ele vai receber a linha de A que vai ser multiplicada pela coluna J de B. Então eu recebo esses dois parâmetros. O que a minha função vai fazer? Ela tem que ter uma definição interessante aqui, uma definição bem clara, que é multiplica a i esma coluna de A pela j esma, desculpe, multiplica a i esma linha de A pela j esma coluna de B e me devolve o valor resultante. Como é que eu faço isso? Essa somatória aqui, né? Para caindo de zero até N menos 1, eu vou de I até a matriz A na linha I, coluna K, de B de K até J. Isso só funciona, né? Isso só funciona se a nossa matriz, que eu estou multiplicando, A e B, elas tiverem o mesmo número de colunas que A tem, tem que ser o mesmo número de linhas que B tem. E o enunciado diz isso para a gente, né? Que A tem N linhas e N colunas e que B tem N linhas também. Então está tudo certo, né? Então basicamente o que eu vou fazer aqui é o seguinte. Como o valor que a gente quer de N é ou o número de colunas de A ou o número de linhas de B, B está mais fácil, né? Então eu faço isso aqui, eu pego o número de linhas de B, né? Que é o cara que eu vou precisar aqui. E aí eu tenho que fazer essa somatória. Toda vez que você vê uma somatória, pensa num for. Somatória é o jeito de matemática escrever for, né? Um laço, um loop, é o que a gente vai fazer. De zero até N menos 1. Muito bem. Então for, usando até a mesma nomenclatura daquela somatória, né? Caindo de zero, caindo até N menos 1, né? K mais mais. E aí, aqui eu vou fazer a soma. Como é uma somatória, eu preciso criar aqui um resultado, né? O resultado aqui que é inicializado com zero. Por que zero? Porque zero alimenta o neutro da soma, então ele não vai interferir no resultado. Se eu colocasse um, o resultado ia dar diferente do que eu esperava. Então começa com zero. Então eu vou fazer que o resultado é, seja lá o que eu já tinha lá antes, a somatória, né? Mais, e aí eu copio o enunciado. Olha só. A em I, K. A em I, que foi passado como parâmetro pra gente, né? Em I, em K. Vezes, né? Vezes B em K, J. B em K, J. Feito isso. Tá feito. Temos nosso produto interno. Tá resolvido. Produto interno, pelo menos. Só que agora, o enunciado dá uma outra dica pra gente. Gente, na matriz C, o elemento I e J da multiplicação é basicamente produto interno. A gente já tem o produto interno. Então basta agora preencher cada um dos elementos da matriz C com os valores que eu preciso. Bom, qual que é a dimensão de C? C vai ter M linhas e P colunas. M é o número de linhas de A. Então vamos lá. Vamos criar nossa função aqui. Public, static, int. Qual que é o tipo de retorno? É uma matriz, né? Tô fazendo uma multiplicação de matriz, então o retorno é uma matriz. Produto de matriz, chama aqui prodmate, né? Por exemplo. Vou receber uma matriz A, que eu quero multiplicar. Vou receber a matriz B, que eu quero multiplicar. Eu vou assumir que o que tá dado no enunciado do usuário vai cumprir, né? Então eu não vou verificar se os tamanhos estão certos, mas no programa de verdade isso seria interessante verificar, né? Vamos voltar pro enunciado aqui. O que ele fala? Ele fala que A tem M por N linhas e o nosso resultado tem M linhas. Então já vamos pegando aqui o M. M é igual a A ponto lenha. Perfeito. E qual que é o P? Bom, a matriz B tem N linhas e P colunas. Então a gente tem que pegar quantas colunas tem B. Então pra pegar quantas colunas tem o B, a gente vai fazer o seguinte. Vamos pegar o primeiro elemento, né? Então P, né? Vamos pegar o primeiro elemento de B e perguntar quantas colunas ele tem. Simples assim. Agora a gente precisa da nossa matriz de resposta. Então a nossa resposta vai ser uma matriz de inteiros, onde ela tem, e aí o anunçado já conta pra gente, M vezes P. É M por P. A gente já tem M e P aqui. M por P. Muito bem. Legal. E agora? Como é que a gente faz? Tem que preencher cada um dos elementos da resposta, certo? Vamos fazer o que a gente já cansou de fazer. A gente vai desde o primeiro elemento até o último elemento, que é, no caso das linhas, M menos 1. Aí pra cada uma das colunas, a gente vai, no J indo de zero. Qual que é o último elemento? É P, né? J menor do que P. É P menos 1, na verdade, né? Porque vai de zero até P menos 1. E aí a gente coloca aqui o resultado na posição I e J, é o produto interno, foi assim que eu chamei esse cara? Vamos ver. Ali, produto interno de A por B, considerando a linha I de A e a coluna J de B. Feito o produto interno, aí agora eu devolvo como resposta a minha resposta. Então, a gente agora tem uma função que faz o cálculo da multiplicação de duas matrizes. Perfeito. Então, agora vamos testar o nosso programa, né? Vamos tentar compilar e ver o que acontece. Então, vamos compilar. Ele está reclamando aqui pra gente. Vamos ver o que está reclamando. Na linha 54, ele está reclamando disso aqui, né? O que tem de errado aqui na linha 54? Estamos aqui. Ah, sim. Eu esqueci de escrever o new aqui, né? Então, agora sim. Corrigido. Compilou. Perfeito. Agora a gente tem que testar, né? Vamos, então, primeiro testar com essa matriz doida que a gente tem aqui. Que é uma matriz 1 aqui. Ela não é quadrada. Vamos tentar com uma matriz um pouco mais... Um pouco mais comportada. Depois a gente faz umas coisas um pouco mais esquisitas. Então, vamos dizer que a gente vai ter isso aqui. 1, 2, 3, 4. Uma matriz, uma matriz quadrada aqui, 2 por 2. Vou até chamar de A e B pra ficar igual ali em cima, né? Não que seja necessário, né? Podia chamar o que quisesse. Em uma segunda matriz, por exemplo, vamos colocar menos 1, 3... Sei lá, 4 e 7, vamos dizer, né? O nosso resultado aqui não é mais a transposição, né? Agora vai ser a multiplicação de uma pela outra. Prod e mate ali. Então, prod e mate ali. Vai multiplicar A por B, né? E aí a gente tem o nosso código aqui que já sabe imprimir uma matriz dada ali, uma matriz de nome res, né? Então, vamos compilar. Compilou. Rodou. Deu ali 7, 17, 13 e 37, né? Bom, parece que tá correto. Tem que fazer na mão o resultado ali. Uma coisa que a gente pode fazer aqui, talvez. Deixa eu já fazer isso aqui, né? Essa matriz aqui, ela é tão especial que ela tem até um nome, né? Quando tem só a diagonal 1, né? Então, vamos multiplicar ali uma pela outra. Pode servir como um teste pra, pelo menos, servir pra ver se tá pegando fogo alguma coisa muito esquisita, né? Se eu rodar esse cara aqui, tem que sair a matriz original, né? Porque a matriz diagonal aqui é só de uns, né? A matriz identidade. Então, 1, 2, 3, 4 que é o original. Então, isso indica que o nosso programão tá tão quebrado assim, né? Parece que tá razoável. Então, 1, 2, 3, 4. A gente também tem que testar nosso programa com matrizes que não são quadradas, né? Isso foi dado pelo enunciado. Então, vamos testar aqui com uma matriz que não é quadrada. Então, sei lá, 1, 2, 3. Aí, só pra não ficar igual, né? 4, 5, 6. E aí, nesse caso, a nossa outra multiplicação aqui, a nossa outra matriz, ela tem que ter um tamanho compatível. Então, o número de linhas tem que ser o número de colunas aqui, né? Tem que bater, né? Então, se a gente tinha aqui duas linhas, agora a gente precisa ter duas colunas na próxima. Se a gente tinha três colunas aqui, né? A gente tem que ser compatível, né? Então, aqui eu tenho, vamos dizer, duas colunas. E três linhas. Então, a matriz 2 por 3, por exemplo. Então, a próxima matriz aqui tem que ser 3 por 2, né? 2 por 3, essa aqui tem que ser 3 por 2. Então, vai ser 1, 0, 0. Vamos testar com a matriz identidade, né? 0, 0. E é isso, né? Duas linhas, três colunas. Então, se eu tentar compilar esse cara, o que vai acontecer aqui? Tá lá. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 1, 0, 0, 0, 1, 0. Tá lá, 0, 0, 0, né? Tem uma coisa interessante aqui, né? Que como as dimensões não batem, eu não consegui fazer uma matriz identidade completa na segunda parte. Então, o que acabou acontecendo é que, basicamente, ele devolveu a última coluna toda zerada, né? Porque eu estou multiplicando tudo por zero ali, né? Tá legal? Bom, esse era o exercício. Então, até a próxima aula.